Uma escola de qualidade é responsabilidade de quem? Essa é a pergunta que eu trago para o vídeo de hoje. Eu quero te convidar a conhecer a experiência do diretor Rodrigo, de Manaus, do Amazonas, com essa experiência maravilhosa, esse projeto que se chama Escola de Qualidade e Responsabilidade de Todos. Vamos aprender com ele e eu destaquei depois cinco passos que a gente pode aprender dessa experiência incrível. A Escola Municipal Antônio Matias Fernandes vinha numa decrescente. Era uma escola que tinha muitos problemas e isso impactava diretamente nos números. Nós chegamos e estabelecemos metas. Ele reuniu toda a equipe e perguntou como era o trabalho e o que poderia continuar e o que poderia melhorar. E que para melhorar ele contava com toda a equipe. O projeto se deu a partir de organizar o espaço escolar. Para isso nós contamos com a ajuda das serviços gerais, das merendeiras, que reuniram forças e conseguiram realizar atividades que não eram comuns a elas de organizar a escola. A parceria Escola e Comunidade se deu quando nós sentamos e junto com a comunidade começamos a interagir, a dialogar. O ensino de jovens e adultos estava desacreditado. Foi necessário motivar os professores, motivar os alunos com uma escola de qualidade, com uma boa merenda, com atividades esportivas que fizeram eles gastar energia, se sentir à vontade de ir para a escola. Então o Eja hoje é um Eja vivo, o Santi, que dá super certo. Quando nós assumimos a escola, a escola tinha um projeto muito bom chamado Encantar. É um projeto que trabalha música, dança, teatro, escultura, artes plásticas. É um projeto maravilhoso. Quando a gente chega, a gente busca expandir o projeto, que esse projeto vire um projeto de todos. A boa administração é isso, pegar o que já tem e melhorar, acreditar naquele projeto e transformar ele em algo melhor e maior. A gente sabe que o aluno precisa conhecer a sua história. Então a gente desenvolveu uma visita aos espaços culturais. E nós conhecemos também o nosso principal ponto turístico, o Teatro Amazonas. A escola hoje está entre as melhores escolas. Nós conseguimos bater a nossa meta do IDEB projetada para 2021. A escola hoje é uma escola de qualidade. E isso é fruto da responsabilidade de todos. A primeira coisa que o diretor Rodrigo faz é estabelecer metas, metas bem definidas. A gente vê em todos os casos, em todos os exemplos bem-sucedidos dos professores de nota 10. Eles montam um plano de ação, principalmente quando as condições são muito desafiadoras. Eu preciso estabelecer metas, sentar com a equipe, se reunir com a equipe. Olha, onde que a gente quer chegar? E ao final ele fala, a gente conseguiu atingir a meta do IDEB muito antes até. Quando você coloca aquela meta, quando você chama um grupo para partilhar daquele propósito de atingir aquela meta, a realização é muito mais fácil. Porque todo mundo vai trabalhar pensando em onde a gente quer chegar. Isso na nossa vida pessoal também não é muito diferente. Se a gente não tiver metas definidas, a gente não sabe para onde a gente quer ir. A gente acaba não fazendo o que realmente precisa ser feito. Então, primeira coisa, metas bem definidas. Segunda coisa, ele falou, era preciso organizar um espaço escolar. O espaço não estava muito bom. O espaço da escola estava meio alargado, estava meio abandonado. Os alunos não estavam felizes naquele espaço. E daí, para isso, ele envolveu todas as pessoas, todos os educadores. Não só os professores dos alunos, mas as merendeiras, as funcionárias da limpeza. E aí, todo mundo, para reorganizar esse espaço. A gente fala tanto da importância do ambiente. O ambiente da escola faz toda a diferença. Terceira coisa, era preciso estabelecer parceria da escola com a comunidade. Como é que estava essa parceria? Quais os projetos que estavam dando certo, que precisavam ser melhorados? Ele via que o E já era um problema. Os alunos estavam se sentindo desmotivados. Então, nessa parceria com a comunidade, ele foi buscando mais alunos, desenvolver a comunidade, mostrar a importância desse projeto. E aí, o quarto ponto, como eu já falei, motivar. Eu precisava não só motivar os alunos a frequentarem as aulas, mas também o grupo de professores, a escola. A gente vê todo o grupo ali feliz, trabalhando. Então, essa função do diretor de motivar também os alunos e os professores. Trazer essa motivação, trazer esse engajamento. Olha o projeto que a gente está construindo. Olha a escola de qualidade que a gente está construindo. E, no final, o último passo, que eu acho que é o mais importante, que ele faz muito bem, é encantar. Encantar os alunos, encantar os professores. Eles tinham até um projeto, que se chama Projeto Encantar, um projeto de música, dança, de teatro, e que estava um pouco esquecido também. Ele pegou aquele projeto e melhorou aquele projeto, gerou mais engajamento, mais atividades, promoveu vivências ao Teatro Amazonas, esse lugar maravilhoso que eles tinham ali em Manaus. Então, vamos conhecer que muitos não conheciam, parte de todo o resgate da identidade, dos lugares que a gente tem aqui, ali na nossa realidade. Então, levou os alunos para conhecerem o Teatro Amazonas e encantou. Esse ponto a gente fala, né? Como encantar os seus alunos, a gente precisa encantar os nossos alunos, encantar a nossa equipe. Então, o professor diretor Rodrigo soube fazer isso muito bem. Ele fala, uma boa administração é isso, é pegar o que está dando certo e melhorar, e investir mais ainda. Então, parabéns para o diretor Rodrigo, vencedor do Prêmio Educador Napa 10 na categoria Gestão, agora, desse ano, de 2016. Muitos aprendizados que a gente pode aprender com ele e aplicar. A escola é feita por pessoas, a escola é feita por todos. Então, não adianta a gente ficar se queixando, a gente ficar delegando. É a nossa função, muitas vezes, se a gente não aproveitar o que a gente tem ali na nossa vida. A escola de qualidade é a responsabilidade de todos. Essa foi a experiência do vídeo de hoje. Se você ainda não assinou o nosso canal, assine aqui, vá no nosso site também, converse-ação.com.br. Várias atividades educativas, artigos que podem melhorar e te ajudar a repensar a sua prática, a trazer uma escola de qualidade. Um grande abraço e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí